O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a um militar reformado o direito de manter a isenção de imposto de renda sobre os vencimentos. O benefício foi concedido por causa de um problema grave de saúde. A decisão foi da primeira sessão do STJ e confirma o entendimento que já vem sendo adotado pelo tribunal em casos semelhantes. De acordo com o processo, depois que descobriu a doença, um militar foi reformado e passou a ter direito à isenção do imposto de renda sobre os pagamentos. Cinco anos depois, o Exército fez uma nova inspeção de saúde para verificar a necessidade do benefício e a junta médica emitiu um laudo que apontou a cura da doença. Então, foi determinado o cancelamento da isenção. O militar entrou com recurso no STJ com a justificativa de que o benefício não é temporário, já que mesmo diante da cura da doença, ele ainda tem muitos gastos com exames. O relator ministro Mauro Campbell disse que já há um entendimento consolidado no sentido de que a provável cura da doença não autoriza o cancelamento do benefício, mesmo porque a finalidade da isenção é diminuir o sacrifício dos aposentados, aliviando os encargos financeiros.